Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia além Brasil. Mais uma vez aqui na Sabatina Jornal de Brasília nas eleições, recebendo hoje o candidato do governo do Distrito Federal, o senador Rodrigo Hollenberg. Participam comigo desta Sabatina, Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília, Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília e a repórter Milena Lopes. A Sabatina contará com três blocos de 20 e 25 minutos e os internautas podem enviar as suas perguntas através das nossas redes sociais, que serão mostradas na tela, ou através do e-mail eleições2014.com.br. De novo, eleições2014.com.br. Nós vamos conhecer um pouco agora do senador Rodrigo Hollenberg. Rodrigo Sobral Hollenberg nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1959. Chegou a Brasília em 1960. Graduou-se em 1983 em História na Universidade de Brasília. Filiado desde 1985 ao PSB, em 1990, disputou sua primeira eleição para deputado distrital, mas não se elegeu. Disputou novamente o mesmo cargo em 1994 e alcançou a primeira suplência. Assumiu a Secretaria de Turismo durante o governo de Cristóvão Buarque. Foi eleita efetivamente em 1998 a deputado distrital com 15.942 votos. Lançou-se candidato a governador em 2002, obtendo terceiro lugar. Em 2003, Hollenberg assumiu a Secretaria Nacional de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2006, foi eleito deputado federal com 55.917 votos. Em 2010, elege-se senador com 738.575 votos. Bom dia, senador Rodrigo Hollenberg. Tudo bem? Bom dia, Valdir. Bom dia, Paulo Guzmão. Bom dia, Eduardo Brito. Bom dia, Milena. Uma alegria estar aqui no Jornal de Brasília conversando com vocês. Eu vou começar essa sabatina perguntando o que representa exatamente estar presente aqui nessa sabatina. Representa a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória, de falar um pouco sobre o meu compromisso com Brasília e o que a gente quer fazer para fazer dessa cidade uma cidade melhor para todos os brasilienses e para fazer com que os brasilienses se orgulhem novamente em função de políticas públicas inovadoras que vão efetivamente servir de exemplo para o Brasil. Primeira pergunta do Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília. Bom dia, senador. Obrigado em nome dos profissionais do Jornal de Brasília pela sua presença na sabatina, dos leitores também. E a minha primeira pergunta, na verdade, é um reflexo de alguns questionamentos que a gente tem escutado de leitores do Jornal na Rua. Eles falam que simpatizam com o senhor, mas eles falam, olha, o Rodrigo já teve várias vezes juntos com o Agnello, com o PT, em outras jornadas, principalmente na oposição contra o governo Roriz e contra o governo Arruda. Qual seria a diferença de um governo PSB para um governo PT? A primeira diferença básica é a de gestão. Nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal um apagão de gestão. Ainda ontem o Diário Oficial publicou, nós temos no Distrito Federal hoje, no governo Agnello, 19.600 cargos comissionados, sendo que 9.223 são cargos de livre provimento. E o que a gente percebe é que a cidade não anda. Os projetos hoje aprovados são cada vez menores os projetos. Enquanto no Brasil nós temos um índice de desemprego de 7%, no Distrito Federal é de 12%. O governador médico prometeu que ia ser o secretário de saúde e resolver os problemas da saúde em seis meses. O que nós vemos hoje é a saúde pior, a sensação da população é que a saúde piorou. Enfim, nós vamos investir fortemente na gestão, fazer uma revolução na gestão do Distrito Federal, combatendo, declarando guerra à burocracia, que é irmã da corrupção. A burocracia cria dificuldade para vender a facilidade. Nós vamos combater de forma rigorosa a corrupção. Nós vamos dar transparência ao processo da administração pública e nós vamos fazer as coisas andarem no sentido de propiciar à população de Brasília serviços públicos de qualidade em educação, saúde e segurança. O PSB tem bons exemplos para isso. Nós temos o nosso presidente, que é candidato a presidente da República, Eduardo Campos. Foi o melhor governador do Brasil, avaliado durante sete anos seguidos, o melhor governador do Brasil. Por quê? Porque implantou um modelo de gestão baseado na ética, na transparência, na inovação, na sustentabilidade, na eficiência e na participação popular. É assim que nós vamos governar em Brasília. Pergunta agora do Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília. Senador, bom dia. Bom dia aos nossos internautas, eleitores. Dessa aparente polarização que está se dando hoje nas eleições de Brasília, entre o governador Aguindelo Queiroz e o ex-governador José Roberto Arruda, é positiva ou negativa para os demais candidatos, especialmente para o senhor? Os candidatos Aguindelo e Arruda estão disputando quem vai para o segundo turno comigo. E são candidatos muito parecidos. Aguindelo adotou os mesmos métodos do Arruda, de politicagem, e ambos respondem a vários processos na justiça. Nós temos convicção que a população de Brasília quer mudar. Tem uma convicção que hoje a chapa, comigo como candidato a governador, Regufe candidato ao Senado, é quem expressa essa mudança. E acredito que Aguindelo e Arruda vão disputar quem estará no segundo turno comigo. Pergunta agora da repórter Milena Lopes. O senhor tem dividido sua agenda de campanha com a rotina do Senado. E tem ido frequentemente à tribuna criticar a gestão do governador Aguindelo, e propor mudanças para Brasília. Qual que é o propósito do senhor aproveitar aquele espaço para falar das suas propostas de campanha? É cumprir a minha obrigação de exercer o meu mandato na plenitude. Ainda ontem, debatia com o senador Cristóvão Buarque, de que o plenário do Senado deve ser um instrumento de debates dos grandes temas de interesse nacional. Ali tem representação de todos os partidos, de todos os partidos que têm candidato à presidência da República. E é o momento de aprofundar esse debate. E é claro que esse debate tem as questões regionais. O que a gente tem procurado fazer, não apenas agora, mas ao longo do nosso mandato, é reflexões e formulações e proposições sobre temas de interesse nacional e temas de interesse local. É o que nós temos procurado fazer. São 10 horas e 39 minutos. O nosso sabado de hoje é o senador Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal. Você pode enviar a sua participação através das nossas redes sociais ou do nosso e-mail eleições2014.com.br Senador, chegou aqui já uma pergunta do Henrique Mello, ele é de Sobradinho, Distrito Federal. Gostaria de saber se ele tem algum projeto de expansão real, inclusive ele colocou em letras garrafais, real, do metrô para o lado norte do Distrito Federal, Sobradinho 1 e 2 e Planaltina. Já que deixar o transporte de Brasília nas mãos dos empresários de ônibus já provou que nunca será eficiente, já que esses empresários só pensam em enriquecer e não prestar serviço de qualidade. Pergunta é do Henrique Mello. Olha Henrique, muito boa a sua pergunta. A questão da mobilidade urbana no Distrito Federal é da maior importância e nós entendemos que devemos priorizar o transporte sobre trilhos. Mas é claro que para cada alternativa, para cada região, nós temos que analisar e estudar qual é a melhor alternativa. Por exemplo, para o entorno sul, ligando Brasília e Lusiânia, o PSB, quando estava à frente da Sudeco, através do Marcelo Dourado, já encomendou um estudo de viabilidade econômica para transformar a linha de férreo já existente entre Brasília e Lusiânia num trem de passageiros e nós vamos implantar. No caso da saída norte, ligando Planaltina e Sobradinho e Planaltina, os estudos técnicos, as informações técnicas que nós temos até aqui, a inclinação do terreno não permitiria, não seria viável economicamente a implantação de metrô. O que é certo é que nós precisamos ter um corredor de transporte coletivo ligando Sobradinho, Planaltina e Formosa, mas nós estamos estudando qual é a melhor viabilidade técnica. Eu não tenho condições de lhe afirmar aqui que nós vamos fazer metrô, porque as informações que temos de técnicos da área é que em função da inclinação dessa região não seria possível metrô. Aí, nessa região. Paulo Guzmão, editor-chefe de Jornal de Brasília. Senador, voltando, o senhor falou da questão do choque de gestão. E uma das coisas que o senhor falou sobre a questão do número de cargos comissionados. Hoje, por acaso, a coluna do Ilimar, no Globo, fala do número de comissionados dentro do seu gabinete. Isso não é um contrassenso, ter 34 funcionários comissionados no seu gabinete e propor um choque de gestão? Não é, até porque no meu gabinete eu só posso ter servidores comissionados. Eu tenho cinco servidores do Senado e comissionados. E eu uso muito menos do que poderia usar. E eu quero te dizer, Paulo Guzmão, eu tenho procurado ser muito austero. Eu, por exemplo, não usei nenhum real de verba idenizatória ao longo do meu mandato de senador. Não dispensei já o carro oficial, não uso o carro oficial. Então, eu tenho sido muito rigoroso no gasto público. Agora, eu tenho um número de servidores que considero importantes para exercer o meu mandato com competência e tendo a confiança da população de Brasília. E quero registrar aqui, é nosso compromisso reduzir em 60% os cargos comissionados de livre provimento do Distrito Federal. Não os cargos comissionados ocupados por servidores públicos efetivos, concursados. Esse é importante até para valorizar e motivar os servidores públicos concursados. Mas nós entendemos que 9.223 cargos em comissão de livre provimento é para atender cabos eleitorais. E a gente percebe que, embora tenha esse número enorme de servidores trabalhando, não há eficiência na administração pública. Hoje, tem empresas que levam mais de um ano para obter uma licença de construção para um empreendimento que vai gerar empregos. Nós vimos aí, três administradores regionais presos em poucos meses. Nós precisamos acabar com isso. Como é que acaba com isso? É com a administração pública profissionalizada, por mérito, com servidores públicos concursados. Nesse mesmo diário oficial que mostra esse número exorbitante de cargos comissionados de livre provimento, mostra que tem administrações regionais no Distrito Federal que 100% dos cargos são comissionados. 100%. Ou seja, e os administradores regionais, em muitos casos, servem mais aos deputados distritais que os indicam do que ao conjunto da população. Muitos dos administradores sequer moram nas cidades que administram. Por conveniência política, muda-se um administrador, mudam-se todos os servidores da administração, não fica sequer a memória da administração. Nós vamos acabar com isso. Por que o senhor não assinou aquele pedido de construção, uma CPI para os gastos da Copa, os estádios e assim por diante? Inclusive, levando em conta que a sua assinatura podia ser decisiva para instalar a CPI. Porque a gente percebe, e lamentavelmente foi o que aconteceu com a CPI do Cachoeira, que nós temos, a CPI não tem cumprido o seu papel institucional de fazer uma investigação profunda, serena, mais séria sobre as questões. Eu achei que naquele momento seria utilizado muito mais como um instrumento político, como foi, como foram outras CPIs, infelizmente. Guilherme? Eu tenho acompanhado muito as campanhas pelas redes sociais e no seu perfil tem eleitores que sugerem que o senhor coloque mais cavaletes, propaganda visual nas ruas, porque ainda é um desconhecido. O senhor acha que é um desconhecido no Distrito Federal? Como é que tem sido essa recepção das pessoas nas ruas? Olha, tem sido extremamente gratificante, extremamente carinhosa. E aqui aproveito para agradecer a população de todas as cidades de Brasília, a população do entorno, onde também já estivemos, pelo carinho com que tenho recebido. Há uma esperança muito grande de mudança na população de Brasília. E quando as pessoas examinam a minha trajetória, desde 1990, que eu disputei a primeira eleição, vou fazer 30 anos de um mesmo partido, nunca mudei de partido na vida, sempre honrando os meus mandatos, honrando a confiança da população de Brasília, seja como deputado distrital, como deputado federal, como senador, é muito estimulante. Muitos candidatos não podem fazer o que eu faço. Por exemplo, chegar na rodoviária, ir no início de uma fila, ir até o final da fila, abordando uma por uma de cada pessoa, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, e apresentando o nosso programa de governo. Agora, nós decidimos efetivamente não colocar cartazes nas ruas. Acho que a população está cada vez mais exigente. A população gosta de Brasília, gosta de todas as cidades de Brasília, e quer ver todas as nossas cidades limpas. E eu tenho dito isso nas nossas redes sociais. A gente quer uma Brasília limpa, quer uma campanha limpa, e quer ficha limpa. E se depender da gente, Brasília vai ser assim. Brasília vai ser uma cidade limpa, governada por ficha limpa. Senador, eu vou fazer a pergunta aqui do internauta Edson Paz, ele é do Cruzeiro. Ele diz que o senhor é muito efusivo em defender que candidatos condenados não podem se apresentar nas eleições. Mas o senhor, quando foi secretário de Turismo do Distrito Federal, permitiu que uma rádio se instalasse na torre de TV sem o devido processo licitatório. Por isso, foi condenado pelo Tribunal de Contas em 2001 ao pagamento de multa. Quem é? Edson Paz, do Cruzeiro. Olha, Edson, você me dá uma grande oportunidade. Eu fui secretário de Turismo. Quando eu cheguei na Secretaria de Turismo, tinha uma tomada de contas especial que era um processo dessa altura aqui assim. Ninguém tinha coragem de mexer. Porque as televisões e as rádios, ocupavam a torre de televisão há mais de 20 anos, talvez há mais de 30 anos, sem pagar nada, sem pagar taxa de ocupação, sem pagar IPTU, sem pagar absolutamente nada e sem ter nada a formalizar. Eu peguei aquilo e resolvi regularizar aquela situação como determinava a justiça. E regularizei. Fizemos um contrato, chamei todas as empresas, fizemos um processo longo de negociação. As empresas pagaram 5 anos de taxa de ocupação, 5 anos de IPTU, de todas as taxas atrasadas, que era o que a lei permitia. E a CBN funcionava dentro do box da TV Globo. Só que ela não constava no processo. Quando fomos dividir os espaços, a CBN ficou com um pequeno espaço. Posteriormente, o Tribunal de Contas identificou isso, achou que havia um equívoco e me aplicou a multa de R$ 500. Eu fiquei tão indignado com aquilo porque tinha resolvido um problema tão grave de tantos anos que resolvi recorrer. Poderia ter pago a multa e acabado com isso. Mas resolvi recorrer e fui ao Tribunal de Justiça e ganhei por 3 a 0. E fiz um benefício à Brasília regularizando a ocupação por TVs e rádios. Senador, a gente estava falando sobre a sua atuação como secretário de Turismo. Foi responsável pelo projeto Orla. Houve realmente um desenvolvimento no turismo que até então... Como é que o senhor avalia a situação no turismo depois desse boom que nós passamos pela Copa? Dá para aproveitar? Foi bem aproveitado? Como o senhor avalia essa questão? E qual o seu projeto para o turismo no Distrito Federal? Eu avalio que o turismo é a forma mais inteligente, mais barata, mais eficiente de promover desenvolvimento, de promover oportunidades, de distribuir renda, de gerar empregos, de gerar alternativas de entretenimento e de lazer para a população local e para os turistas que visitam a nossa cidade. Entendo que Brasília tem uma grande vocação para o turismo de eventos, eventos de caráter profissional, de caráter político, de caráter científico, de caráter esportivo, de caráter cultural. Essa é a vocação de Brasília. Além, naturalmente, do turismo cívico. Entendo que Brasília tem que ter uma infraestrutura turística, não apenas no plano piloto, mas em todas as cidades de Brasília e articulado com a região, com o entorno de Brasília, com todo o estado de Goiás. Acho que Brasília perdeu uma grande oportunidade de mostrar, por exemplo, o seu lago. Eu não entendo como os sucessivos governos, depois do governo do Cristóvão Buarque, não implantaram o projeto Orla. Que nós vamos implantar o projeto Orla. Brasília está de costas para o Lago Paranoá. Brasília tem que se virar de frente para o Lago Paranoá. Brasília tem que oferecer todas as áreas que estão desocupadas as margens do Paranoá, elas têm que ser urbanizadas, arborizadas, criada uma infraestrutura de entretenimento, de lazer, de geração de empregos para a população de Brasília e para os turistas que visitam nossa cidade. Mas nós temos que fortalecer o Conselho de Turismo, desenvolver políticas de turismo para essa cidade, qualificar a mão de obra em Brasília, articular com toda a região do entorno e fazer de Brasília um grande centro turístico nacional e internacional. Essa é uma das grandes vocações de Brasília que será muito desenvolvida no nosso governo. Brasília como um grande centro turístico nacional e internacional e como um grande centro de alta tecnologia e de inovação. São vocações naturais de Brasília. Senador, que propósito o senhor tem para combater o crescimento do uso de drogas, particularmente do crack, com o derivativo dela que é o fato de Brasília estar hoje infestada de moradores de rua que cometem crimes, que invadem lojas, que atacam pessoas e são hoje um grande perigo para a segurança pública? Olha, Brito, essa questão do crack ela demonstra da forma mais cruel o apagão de gestão que nós estamos vivendo no Distrito Federal. É realmente lamentável, é triste a quantidade de pessoas que estão perdendo as suas vidas em função do uso de crack e o que isso está trazendo de insegurança nas cidades. É impressionante o número de lojas fechadas. Nós temos andado, como ainda ontem andávamos na comercial das 600 em Samambaia. É impressionante o número de lojas fechadas em todo o Distrito Federal e lá na comercial de Samambaia praticamente, praticamente todos os empresários daquela comercial já tinham sido assaltados esse ano, vários por mais de uma vez. E nós não temos atendimento a esses usuários de crack no Distrito Federal, o governo se omite completamente, nós não temos clínicas gratuitas de recuperação, nós precisamos ter clínicas gratuitas, várias de recuperação para dar uma oportunidade de recuperação para essas pessoas. Mas nós precisamos integrar o combate ao tráfico entre o Distrito Federal e a região do entorno. É muito importante um combate rigoroso ao tráfico, integrando o Distrito Federal e o entorno nesse combate ao tráfico, porque muitas vezes o traficante se instala no entorno onde o policiamento é menor e entra no Distrito Federal alimentando os usuários com essa droga. Tem que combater o tráfico de forma muito efusiva, mas tem que oferecer clínicas de tratamento para esses dependentes químicos gratuitos. O senhor fala em redução de número de comissionados, por acaso, que propósito o senhor tem para os servidores públicos efetivos? Ah, sim. Esse, sim, o servidor público efetivo será extremamente valorizado na nossa gestão. Nós queremos discutir com eles planos de cargos e salários que possam melhorar as condições de trabalho e de remuneração dos servidores públicos, mas com o compromisso de, em contrapartida, nós oferecermos um serviço de excelente qualidade para a população. Eu penso até em realizar um concurso entre os servidores públicos do Distrito Federal para que eles nos apontem o que precisamos fazer para reduzir a burocracia no Distrito Federal. Nós temos que acabar com essa burocracia, gente. Nós temos que resgatar o espírito de Hélio Beltrão no sentido de combater a burocracia, simplificar os processos, informatizar os processos e dar transparência aos processos. No nosso governo, nós vamos tomar algumas medidas em relação à transparência. Primeiro, nós vamos criar um conselho de transparência, não esses conselhos de araque do governo atual, o conselho de transparência é composto exclusivamente por entidades da sociedade civil como contas abertas. Nós queremos a sociedade do nosso lado controlando as contas públicas. Nós vamos abrir o SIGO, que é o sistema de acompanhamento do orçamento do Distrito Federal, que hoje só os deputados distritais têm acesso para qualquer cidadão acessar as contas do orçamento do Distrito Federal. E nós vamos colocar painéis grandes, luminosos nas áreas de grande movimento como a rodoviária, como se fossem diários oficiais populares. E ali tem lá todo o contrato que o GDF fizer, qual é a empresa que está sendo contratada, quanto que ela está recebendo, para prestar que tipo de serviço, porque nós queremos a população do nosso lado. E vamos informatizar os processos para qualquer pessoa que tem um processo na administração regional ou em qualquer secretaria do GDF, ele, pelo computador, possa saber qual é a situação do seu processo. É um absurdo em pleno século XXI, na capital da República, uma mãe não poder controlar a frequência do seu filho na escola pública pela internet, ou não ter acesso ao boletim do seu filho pela internet. Ou seja, isso é uma coisa absurda. É inimaginável que em pleno século XXI, na capital da República, isso esteja acontecendo. São 10 horas e 55 minutos, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos, continuando a nossa sabatina com o candidato ao governo do Distrito Federal, o senador Rodrigo Hollenberg. O Jornal de Brasília está realizando sabatinas ao vivo, sempre às 10h30 da manhã, com todos os candidatos a governador do Distrito Federal. Dia 23 de julho, Toninho do PSOL. Dia 30 de julho, o Rodrigo Hollenberg. Dia 6 de agosto, Luiz Pitchman. Dia 13 de agosto, José Roberto Arruda. Dia 20 de agosto, Agnello Queiroz. Conheça mais as propostas, os projetos, e saiba mais sobre os candidatos, o que pensam e o que pretendem para administrar o DF. Mande suas perguntas pelas redes sociais do Jornal de Brasília. Nosso Facebook, Twitter, Google Plus e WhatsApp estão abertos para você participar. E também pelo e-mail eleições2014 arroba jornaldebrasilia.com.br Acompanhe a transmissão ao vivo das sabatinas pelo portal jornaldebrasilia.com.br. Apresentação, Valdir Borges, diretor do JBR TV. Entrevistadores, Paulo Gusmão, editor-chefe do Jornal de Brasília. Eduardo Brito, colunista alto da torre. e Milena Lopes, repórter de política. Notícias na palma da mão em uma das mais populares redes sociais do mundo com praticidade, comodidade e rapidez para os leitores do Jornal de Brasília. É desta forma que o programa JBR 15 pretende te informar. Quarta-feira, confira o que é destaque hoje no JBR 15. Estamos aqui na redação do Jornal de Brasília. Está todo mundo trabalhando para levar as principais informações do dia até você. Seja pelo tradicional jornal impresso que você já conhece quanto pelo portal do Jornal de Brasília. E agora pelo Instagram. Em 15 segundos você fica bem informado. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos as primeiras notícias do dia, elaboramos as três mais chamativas e tentamos aplicar de uma forma bem resumida, de uma linguagem bem simples, bem resumida, em 15 segundos. É gravada uma parte dentro do estúdio, junta-se essa parte toda e é feito um videozinho rápido de 15 segundos. O pessoal lá da redação coloca esse vídeo e aí é disponibilizado para a galera. O Jornal de Brasília é o primeiro veículo do Brasil a colocar em prática esse projeto na web. O programa também é publicado no Facebook do JBR. Então, não perca tempo e espalhe essa novidade para seus amigos. No Jornal de Brasília a informação vai até você e não importa onde nosso objetivo é te manter informado a qualquer momento. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Continuando com a nossa sabatina, com o senador Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal. A leitora Ana Maria Lengruber, senador da Asa Norte, questiona o apoio do senhor aos concursos públicos, sendo que o senhor tem 34 funcionários em seu gabinete. Veja bem, Ana Maria, eu já respondi, o senado permitiria que eu tivesse 55 servidores, eu tenho 32 servidores no gabinete. O senado só oferece 5 servidores de carreira para o gabinete, então a estrutura do senado exige que tenhamos cargos comissionados. Mas eu quero lhe dizer que, por exemplo, eu nunca usei verbo indenizatório, mostrando a minha austeridade. Teria direito a usar 23 mil reais por mês, nunca usei nenhum real, abri mão do carro oficial. Portanto, tenho sido muito austero no meu não-mandato. Além disso, fui o relator da lei geral do concurso público, fui autor do substitutivo aprovado por unanimidade no Senado, que está na Câmara Federal, que define regras claras, regras transparentes, dando tranquilidade e segurança jurídica aos concursandos que querem ingressar no serviço público pelo mérito. Esta lei define o prazo mínimo de 90 dias entre a publicação do edital e a realização da prova, para dar tempo das pessoas se prepararem adequadamente, obriga que os concursos, que os concursados sejam chamados rigorosamente na ordem, proíbe a realização de um segundo concurso, abrindo novas vagas, o chamamento de aprovados de um segundo concurso, antes de chamar todos os servidores aprovados no concurso anterior, amplia o número mínimo de vagas para pessoas com deficiência de 5% para 10%, obriga a publicação de editais e das provas em libras para os surdos, obriga que o governo também, que a entidade realizadora do concurso preste e responda de forma muito clara todos os questionamentos dos concursandos, definem o limite máximo de cobrança do valor de inscrição, portanto, nós temos dado uma contribuição ao fortalecimento do concurso público, você pode ter certeza, anote aí, no nosso governo, no Distrito Federal, o servidor público será concursado, nós vamos fazer muitos concursos públicos para ampliar o número de servidores, vamos reduzir os cargos comissionados de livre provimento e vamos preencher as vagas necessárias para a boa efetivação do serviço público através de concursos públicos. Participe você também desta sabatina através das nossas redes sociais ou através do e-mail eleições2014.com.br. Senador, e realmente está tendo muita participação? A internauta Débora Soares do Guará, ela quer saber se caso eleito ao governo do Distrito Federal em outubro, o senador Rodrigo Hollenberg vai abrir espaço no Senado para o seu suplente, Hélio da Silva Lima, que foi acusado em 2010 pelo próprio Hollenberg de abusar sexualmente de uma sobrinha de 12 anos. Olha Débora, foi bom você fazer essa pergunta. Eu quero dizer que quem escolheu o meu suplente foi o PT. Logo que eu soube dessa suspeita de abuso sexual, eu solicitei ao candidato Agnello e ao PT preventivamente a substituição do suplente. O PT decidiu não substituir. Eu procurei fazer a substituição preventivamente na Justiça. Quero dizer que hoje não há nada de concreto. Eu soube que houve uma tentativa de levar o caso à Justiça e à Juíza, arquivou o caso. Mas eu quero lhe dizer com toda tranquilidade, se houver qualquer denúncia de abuso sexual contra o meu suplente, o meu partido, o PSB, no primeiro dia entrará no Conselho de Ética do Senado Federal com o pedido de cassação de seu mandato. Senador, tudo indica que a votação é importante para o futuro do Distrito Federal, como o PDOT, e nós vamos ficar para o ano que vem. Então, no caso do senhor eleito, no seu possível mandato. Como o senhor avalia quando o senhor vai conduzir essa questão dessas duas votações? E uma pergunta específica, o que o senhor vê com relação à questão das invasões das casas na Orla do Lago? O senhor mesmo que defende o projeto Orla, as casas que se estendem e invadem a área verde, as mansões das pontas de Picolé. Olha, eu diria que todos esses projetos que tratam de uso e ocupação do solo, como a lei de uso e ocupação do solo, como o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, elas têm que ser debatidas com total transparência. Total transparência. Ouvindo a população, ouvindo os órgãos técnicos da Universidade de Brasília, o IAB, o Conselho de Arquitetura, enfim, em todas as entidades, para que a gente possa efetivamente fazer o que é melhor para Brasília. Nós temos que resgatar o planejamento no Distrito Federal para que a expansão urbana do Distrito Federal seja feita de forma organizada, de forma planejada. Infelizmente, a destruição dos órgãos de planejamento no Distrito Federal fez com que perdêssemos muito a nossa qualidade de vida. Hoje, parte dos problemas de mobilidade urbana se dão pela falta de planejamento. A infraestrutura urbana necessária para as ocupações irregulares se torna muito mais cara por falta de planejamento e, portanto, nós precisamos resgatar o planejamento. Nós queremos fazer isso ouvindo todos os setores. Ouvindo o setor produtivo, ouvindo a sociedade civil, ouvindo a Universidade de Brasília, ouvindo os órgãos técnicos. Entendo que no que se refere ao conjunto urbanístico tombado, nós temos que evitar adensamento. Nós não podemos fazer nada que comprometa o tombamento de Brasília, porque esse é o nosso grande diferencial. Brasília é uma cidade patrimônio cultural da humanidade. Nós temos que utilizar isso como um grande instrumento de desenvolvimento do turismo, do turismo cultural, do turismo arquitetônico. E, portanto, nós vamos fazer isso em um ambiente de muita tranquilidade e em um ambiente de muito diálogo. Em relação às ocupações, primeiro, acho que é importante estudar caso a caso aquelas que comprometem o uso coletivo, passagens coletivas, elas têm que ser analisadas individualmente. Agora, qualquer tipo de ocupação que esteja irregular, a pessoa tem que pagar. Algumas ocupações no Distrito Federal que estão consolidadas, sejam elas de pessoas pobres ou sejam de pessoas ricas, elas têm que ser consolidadas. Eu acho que nós não temos, nós temos que, por exemplo, no caso de Sol Nascente, Por do Sol, Arapuanga, nós temos que consolidar essas cidades, regularizar, dar o título para essas pessoas e dotar essas cidades de uma infraestrutura adequada de saneamento básico, de escolas, de creches, de coleta de lixo regular. E essas ocupações que estão no lago há dezenas de anos, as pessoas têm que, no mínimo, pagar e pagar caro para que o governo tenha recursos para colocar a infraestrutura nos locais mais pobres do Distrito Federal. Senador, como o senhor se referiu há pouco aos órgãos que devem ou deveriam garantir transparência do governo do Distrito Federal, o senhor disse que eles são órgãos de Araque. Por quê? Porque não estão funcionando efetivamente. Eu acho que nós temos que ter, o que a gente percebe, Brito, a propaganda do GDF, eu gosto de usar essa expressão, se uma pessoa chegar de fora, há um mês atrás, porque agora as propagandas do GDF estão suspensas pela legislação eleitoral, se sentar no sofá de uma casa, ligasse a televisão e começasse a assistir a propaganda do GDF, eu diria que a pessoa queria morar na propaganda do GDF. Porque a propaganda do GDF é uma maravilha. Lá tudo funciona. A UPA é uma maravilha, mostra aquela UPA linda, aí você vai na vida real, a população vai na UPA, não tem médico. O BRT é um espetáculo. A pessoa entra no BRT, 40 minutos está na rodoviária. Vai lá no Gama, vai em Santa Maria, vai lá na rodoviária, pergunta o que a população está achando. Só no Gama, o governo extinguiu 17 linhas de ônibus. As pessoas hoje, uma pessoa que trabalha na Asa Sul, ela tem que pegar uma condução até o BRT, tem que pegar o BRT até a rodoviária, esse é o BRT que passa pelo Eixão. Da rodoviária tem que pegar o Betrô para voltar na Asa Sul. Virou um inferno a vida dessa pessoa, ela demora mais tempo do que ela gastava antes para pegar o BRT. Essa é a vida real, não é a vida da propaganda do DGDF. Vai lá na rodoviária, às 6 horas da tarde, e tenta pegar o BRT para você ver qual é a situação do BRT. O governo fez uma propaganda enorme da troca de ônibus. Importante trocar os ônibus, mas o governo reduziu o número de ônibus. As pessoas estão gastando mais tempo do que gastavam antes para pegar o ônibus. Essa semana eu estava na rodoviária, tinha uma repórter do Jornal de Brasília, chegou logo depois, tinha uma senhora indignada, estava na fila do Setoró, estava 2 horas e 20 minutos esperando, o ônibus não passava. Por que você acha que o governador foi à rodoviária, cheio de militantes do PT, ficou 15 minutos lá em cima na rodoviária e foi embora? Eu duvido que o governador Agnello faça o que eu faço, ir sozinho na fila do ônibus, abordando uma por uma das pessoas. Ele não vai, sabe por quê? Porque ele vai ouvir desaforo, porque as pessoas estão ali esperando horas. A mobilidade urbana só existe na propaganda do GDF. Creches, uma maravilha. As creches do GDF são uma maravilha. Tá bom. No Distrito Federal tem 110 mil crianças de 0 a 5 anos que estão fora de creche ou fora da educação infantil. 110 mil crianças. Agora o governo gasta 2 bilhões para construir o estádio. Os auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal apontaram um superfaturamento de 431 milhões de reais no estádio. Sabe por quê? O canteiro de obras é dentro do estádio, transporta areia, transporta cimento ali mesmo, e eles estavam faturando como se estivessem vindo de Goiânia. Isso está no relatório dos auditores do Tribunal de Contas. Agora eu tive curiosidade, no site do Ministério da Educação, quanto custa uma creche. Creche boa. Creche para tempo integral, com educação infantil. custa 2 milhões e 500 mil reais. Dava para construir, Brito, 172 creches, só com superfaturamento do estádio. Pernambuco construiu um estádio por 500 milhões. A Bahia construiu por 600 milhões. O DF construiu com 2 bilhões. Se você construísse por metade do que gastou, que é o dobro do que gastou Pernambuco, cumpriria o mesmo papel de receber jogos de futebol, de receber a Copa, daria para construir 400 creches. Só com metade do estádio daria para construir 400 creches. Então é de Araque. É um governo de Araque. Na propaganda é uma beleza, é o que eu digo. Morar na propaganda do governo do DF é uma maravilha. Mas na vida real, amigo, vai conversar com o povo, o que o povo está achando desse governo. Candidato, o senhor considera que essa é uma eleição difícil, uma disputa difícil no DF? Toda eleição é difícil. Não existe eleição fácil. O que está fácil é conversar com o povo. Para a gente está fácil. Para quem tem uma trajetória como a minha, de compromisso com a população, nunca traí a confiança da população de Brasília, nunca envergonhei Brasília, sempre procurei cumprir a minha obrigação, como deputado distrital, como deputado federal, como senador. Está muito fácil dialogar com a população. Agora, é fácil ganhar a eleição? Não. O governo tem a máquina pública, gastou fortunas durante meses com propaganda, tem 9.223 cabos eleitorais empregados no governo. Não é fácil. Mas eu acredito muito na capacidade da população de Brasília, acredito muito na população de Brasília, acredito muito nesse desejo de mudança da população de Brasília, e acredito muito que a população de Brasília quer mudar, quer fazer uma mudança sustentada em valores como ética, como transparência, como inovação, como sustentabilidade, como eficiência, como participação popular. E são esses os valores que nós queremos e vamos imprimir no nosso governo. Nós estamos há um ano e meio, ninguém fez isso, e nunca fez, nunca fizeram. Nós estamos há um ano e meio elaborando um programa de governo para o Distrito Federal. Nós criamos 12 núcleos temáticos, desde o início do ano passado. Nós fizemos cinco seminários regionais em que participaram mais de duas mil pessoas participando de programas de governo. Nós fomos a Pernambuco conhecer o modelo de gestão do governador Eduardo Campos, o governador melhor avaliado do Brasil. Nós entrevistamos mais de 50 especialistas em cada área para elaborar um programa de governo. Nós não vamos fazer promessa, nós vamos apresentar programa, nós vamos apresentar compromisso. E ao longo da campanha, nós vamos dizer quanto custa cada compromisso, o que dá para fazer no ano, no segundo ano. Nós estamos levantando a situação financeira do Distrito Federal. A população precisa saber que o governador Agnello recebeu o governo com superávit de mais de 200 milhões de reais em caixa e vai entregar com um déficit de quase 1 bilhão e 800 milhões de reais. Isso tudo a população de Brasília precisa saber e saberá ao longo da campanha. Porque nós queremos dialogar. Ninguém vai ver, ninguém vai me ver fazendo qualquer tipo de ofensa pessoal, de ataque pessoal, de baixaria a qualquer tipo de candidato. Como disse, nossa campanha será uma campanha limpa. Nós vamos discutir políticas públicas e legados. Os legados e as trajetórias de cada candidato. Ok, senador Rodrigo Roneberg. O Josué de Ceilândia Sul, ele pergunta aqui por via WhatsApp, né? Quais são os seus projetos para a saúde pública aqui em Brasília? Bom, a saúde pública, é importante fazer primeiro um diagnóstico. Eu me referi ao governador médico, que ele seria o secretário de saúde por seis meses, seis meses de resolver o problema da saúde. Você vai nos dados do Ministério da Saúde, governo do PT, governo, mesmo governo, mesmo partido do Agnello, está lá, o Distrito Federal, entre as 27 unidades da federação, está em vigésimo lugar do ponto de vista de qualidade de atendimento da saúde pública. Do ponto de vista da cobertura do saúde da família, o Distrito Federal é um dos mais baixos do Brasil. Apenas 27% da população de Brasília tem acesso à saúde da família. Ou seja, três em cada quatro pessoas estão fora de atendimento da saúde. Nós, primeiro, vamos contratar por concurso público agentes comunitários e vamos ampliar o saúde em casa. O saúde em casa implantado pelo governo Cristóvão, lá atrás. Porque a saúde começa pela prevenção, em casa, orientando os hábitos alimentares, alimentando os hábitos de higiene, percebendo se tem foco de mosquito, de inseto. É uma vergonha, mas o Distrito Federal quadruplicou as metas, das metas definidas pelo Ministério da Saúde em relação à dengue. O Distrito Federal ultrapassou em quatro vezes a dengue, minha gente. Isso é falta de informação, isso é falta de prevenção junto à população. Nós queremos melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. Mas, em contrapartida, nós vamos exigir também uma melhor qualidade do atendimento para o conjunto da população. Vamos melhorar a infraestrutura hospitalar. Precisamos construir, em Brasília, um hospital do câncer. Por quê? Está mudando o perfil da população. A população está envelhecendo. Felizmente, a expectativa de vida da população brasileira está aumentando. Algumas doenças, que são características de pessoas de mais idade, passam a ser mais comuns, como o câncer, que é um tratamento caro. Eu diria que a prioridade é fazer o hospital do câncer. Então, são algumas das políticas de saúde que nós vamos desenvolver no Distrito Federal. Temos sempre em mente que, primeiro, é a promoção da saúde, depois é a prevenção da saúde, e só em seguida o tratamento da doença. Senador Rodrigo Otávio é blogueiro de Planaltina. Ele coloca que Brasília ocupa o sétimo lugar no ranking de homicídios no país. Planaltina e Ceilândia são as cidades mais violentas do Distrito Federal. Os jovens são os mais vulneráveis nessa onda de criminalidade. Como conter essa violência e quais os projetos para a juventude? O blogueiro Rodrigo Otávio. Bom, Xará, vamos lá. Primeiro, quero dizer que estive aí em Planaltina semana passada, inaugurando o modelo nosso de campanha, amanhã será em São Sebastião, que são conversas que nós estamos fazendo com a população, ouvindo a população, todas as suas críticas, as suas sugestões. É uma roda de conversa. Tivemos em Planaltina, na praça, aí Coronel Salveano Monteiro, na praça do Museu, e amanhã estaremos em São Sebastião fazendo isso. Mas eu quero dizer que uma das coisas que a gente foi ver em Pernambuco e que nos impressionou bastante foi o Pacto pela Vida. Não é à toa que o governador Eduardo Campos foi o governador que conseguiu reduzir de forma mais substantiva os índices de violência no Estado de Pernambuco, recebeu, inclusive, uma premiação da Organização das Nações Unidas pelo desempenho no combate à violência. O que ele fez lá? O Pacto pela Vida. O que é o Pacto pela Vida? É um programa extremamente articulado entre todas as áreas de segurança, entre as áreas de segurança e as diversas áreas do governo, junto com o Ministério Público e Tribunal de Justiça, e que é coordenado pessoalmente, semanalmente, monitorado pelo governador. Tem três princípios, prevenção, inteligência e combate ao crime. Como funciona? Define o Estado em regiões, define metas claras de redução da violência por região, tem um coordenador selecionado por concurso público em cada região, e ali é monitorado semanalmente. Tem uma tela grande de LED, ali estão todos os atores do governo, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, presidido pelo governador. Então vai lá. Primeira região, vamos supor que aqui em Brasília, seja a região de Planaltina, que você pergunta, qual é o problema lá? Ah, o problema é violência com a juventude, lá tem guerra de gangues, a juventude. O que é que precisa ser feito lá? Há programas sociais, precisamos fortalecer o esporte à meia-noite, precisamos desenvolver alternativas de política, de esporte e de lazer. Quem é o responsável para fazer isso? É a Secretaria de Esporte. Está lá o Secretário de Esporte, está vendo, está lá na tela, está sendo feita, todo mundo ali assistindo ao mesmo tempo, aquela responsabilidade é do Secretário de Esporte. Ah, pois não. Ah, o que mais? Ah, tem o Bar da Maricota, que vem de craque e que fica aberto até duas horas da manhã. Quem é o responsável pelo fechamento do Bar da Maricota? A Secretaria de Segurança Pública é responsável pelo fechamento do Bar da Maricota. Então, anota ali, Bar da Maricota. Chega na semana seguinte, o que foi feito? Fechou o Bar da Maricota? Fechou o Bar da Maricota. Iniciou o programa esporte à meia-noite? Ah, não iniciou. Por que não iniciou? Tem que iniciar e tal. Então, as pessoas vão se constrangendo ali, e vão sendo cobradas. Ah, o Ministério Público não entrou com ação para prender uma determinada quadrilha que está atuando na região. Por que não entrou? O representante do Ministério Público vai levar aquela demenda para o Ministério Público. Aquele acompanhamento é semanal, presidido pelo governador. Resultado, a violência em Pernambuco vem diminuindo a cada ano. É assim que nós vamos fazer no Distrito Federal. Prevenção. Políticas sociais para a juventude, políticas de qualificação profissional, políticas de esporte, de cultura e de lazer, inteligência para saber como o crime está atuando, quem está atuando, quem é o traficante da região e tal, e combate ostensivo ao crime. Polícia nas ruas, volta do Cosme e Damião, policiamento de motocicleta para dar mobilidade, investindo em inteligência, tecnologia e informação, que é o tripé da segurança pública moderna. Senador, a gente sabe que as pesquisas, na verdade, não podem ser levadas como determinantes. Mas todas as pesquisas indicam o senhor como um terceiro colocado, como uma forte possibilidade, na queda dos dois primeiros, o ex-governador Arruda ou o governador Aguinello, de vir a disputar um segundo turno. Incidentemente ou não, o candidato Luiz Pichmann subiu as críticas à sua candidatura. Como o senhor avalia isso? Com a tentativa dele de tirá-lo dessa posição ou alguma coisa a mais? É natural que os candidatos na campanha procurem criticar os adversários. Nós vamos focar, estamos focando muito no nosso programa de governo. Nós queremos apresentar esse programa de governo à população. Nós investimos muito nisso. Foi um ano e meio de debate. Nós não fizemos um programa de governo para a população. Nós fizemos um programa de governo com a população. Nós não queremos governar apenas para a população. Nós queremos governar com a população. Nós queremos inovar e vamos inovar no modelo de gestão. Portanto, nós não vamos perder tempo com críticas. Nós vamos focar na apresentação dos nossos compromissos e das nossas propostas. E o apoio do Pichmann será muito bem-vindo no segundo turno. Fernando, entra governo, sai governo aqui no Distrito Federal e as relações entre o Executivo e a Câmara Legislativa são sempre alvo de acusações, de clientelismo, de toma-lá-da-cá e assim por diante. E são governos muito diferentes entre si. O senhor acha que isso aí é inevitável no Distrito Federal? Não, eu acho que nós temos que mudar a cultura política no Distrito Federal. É isso que nós estamos fazendo. O Distrito Federal precisa de ter atitude para mudar. E nós vamos entrar com atitude para mudar. Nós vamos entrar com atitude para mudar. Já na organização da governança e da gestão do Distrito Federal. Nós vamos reduzir o número de secretarias. Nós vamos reduzir o número de cargos comissionados de livre provimento. Agora, nós vamos ter políticas públicas. Nós vamos, como disse, declarar guerra à burocracia. Nós vamos declarar guerra à corrupção. E nós vamos chamar a população para governar com a gente. A Câmara Legislativa vai perceber, desde o primeiro momento, que mudou. Mudou a relação. Quando o governador se nega a entrar nessa política velha, que foi a política adotada por Arruda, que foi seguida por Agnello, que é a mesma coisa, só mudam os personagens. A política é absolutamente a mesma. E é isso que a população está dizendo. Nós queremos mudar. O nosso compromisso é com a população. Nós vamos mudar essa relação com a Câmara Legislativa. E olha, quem quiser, você pode ter certeza. Se eu fui deputado, eu vi com deputados. Se algum deputado, eu sei que muitos deputados querem efetivamente fazer uma parceria, ver suas ideias sendo implementadas. E isso nós vamos fazer, discutindo ideias, implementadas, dar o crédito para quem teve ideia. Agora, se eu, como governador, receber qualquer tipo de chantagem de deputado distrital, o que eu vou fazer é denunciar a opinião pública, mostrar a opinião pública. E eu tenho certeza que a opinião pública vai ficar do meu lado. O senhor fala em mudanças. O senhor pretende fazer algum tipo de reforma administrativa no secretariado? Sim, vamos fazer uma profunda reforma administrativa. Nós vamos reduzir o número de secretarias, nós vamos reduzir em 60% os cargos comissionados de livre provimento e nós vamos investir muito no fim da burocracia, nós vamos combater rigorosamente a corrupção, nós vamos escancarar a transparência no Distrito Federal, nós vamos informatizar os procedimentos, a tecnologia tem que estar a serviço da população, nós vamos implantar o governo eletrônico, nós vamos implantar o gabinete digital e nós vamos dar eficiência à máquina pública. Agora, nós vamos ter políticas públicas definidas, negociadas, articuladas com a sociedade. Nós queremos trazer os servidores públicos para o nosso lado, dialogando com eles, nós vamos fazer certamente uma revolução na gestão e governança no Distrito Federal. Pode anotar aí. Senador, seguindo essa pergunta aqui da Milena, o internauta Alexson Valles, ele pergunta aqui, o governo atual troca cargos por apoio político. Gostaria de saber se o Hollenberg irá se utilizar do mesmo expediente. Em caso negativo, gostaria de saber como ele pretende buscar e conseguir apoio e como a população poderá saber se não continuará o problema do inchaço da administração pública por meio do preenchimento dos cargos comissionados, que muitas vezes ocupam o lugar de pessoas que passaram em concursos públicos? Eu já estou dizendo, na nossa gestão isso não vai acontecer. Na nossa gestão, as administrações, o serviço público e as administrações regionais serão ocupados por servidores concursados, servidores qualificados, engenheiros, arquitetos, advogados, gestores, secretários, o que precisa para ter uma administração, para analisar projetos sob critérios técnicos, com agilidade, com transparência, para que as coisas possam fluir no Distrito Federal. Nós estamos perdendo empregos no Distrito Federal. São diversos empreendimentos que estão deixando de ser implementados no Distrito Federal, porque param na administração regional. Só tem um jeito hoje de liberar rápido, é pagando propina. Está aí o exemplo. Três administradores regionais presos no Distrito Federal nos últimos meses. É essa cidade que a gente quer? Não. Não é essa cidade que a gente quer. Nós vamos acabar com isso. No nosso governo, o serviço público será qualificado, será profissionalizado e a relação com a Câmara Legislativa vai ser em torno de ideias, de projetos. E com transparência total. Eu estou absolutamente convencido que a forma da gente se proteger dos fantasmas é colocar luzes sobre eles. É dar transparência total aos procedimentos da administração pública. Ok, nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos com o último bloco da Sabatina, com o candidato ao governo do Distrito Federal, o senador Rodrigo Hollenberg. O Jornal de Brasília está realizando sabatinas ao vivo, sempre às 10h30 da manhã, com todos os candidatos a governador do Distrito Federal. Conheça mais as propostas, os projetos e saiba mais sobre os candidatos, o que pensam e o que pretendem para administrar o DF. Mande suas perguntas pelas redes sociais do Jornal de Brasília. Nosso Facebook, Twitter, Google Plus e WhatsApp estão abertos para você participar. E também pelo e-mail eleições2014.com.br. Acompanhe a transmissão ao vivo das Sabatinas pelo portal jornaldebrasilia.com.br. Notícias na palma da mão em uma das mais populares redes sociais do mundo com praticidade, comodidade e rapidez para os leitores do Jornal de Brasília. É desta forma que o programa JBR 15 pretende te informar. Quarta-feira, confira o que é destaque hoje no JBR 15. Estamos aqui na redação do Jornal de Brasília. Está todo mundo trabalhando para levar as principais informações do dia até você. Seja pelo tradicional jornal impresso que você já conhece, quanto pelo portal do Jornal de Brasília. E agora pelo Instagram. Em 15 segundos você fica bem informado. Então como que nós fazemos? Nós pegamos as primeiras notícias do dia, elaboramos as três mais chamativas e tentamos aplicar de uma forma bem resumida, de uma linguagem bem simples, bem resumida em 15 segundos. É gravada uma parte dentro do estúdio, junta-se essa parte toda e é feito um videozinho rápido de 15 segundos. O pessoal lá da redação coloca esse vídeo e aí é disponibilizado para a galera. O Jornal de Brasília é o primeiro veículo do Brasil a colocar em prática esse projeto na web. O programa também é publicado no Facebook do JBR. Então não perca tempo e espalhe essa novidade para seus amigos. No Jornal de Brasília a informação vai até você e não importa onde. Nosso objetivo é te manter informado a qualquer momento. O WhatsApp virou uma febre. A forma rápida e gratuita de se comunicar se popularizou rapidamente. Já são mais de 500 milhões de usuários espalhados pelo mundo e foi por causa do sucesso do aplicativo que o Jornal de Brasília abriu um novo canal de interação. Foi-se o tempo que o telefone era a única forma de comunicação entre você e a redação de um jornal. Com a internet tudo ficou mais fácil, mais próximo, isso você já sabe. Agora, o Jornal de Brasília quer a sua participação também pelo WhatsApp. Se você viu algo que chamou a sua atenção, conta pra gente. Pelo aplicativo você também pode tirar uma foto e enviar na mesma hora. As pessoas mandam as suas contribuições, que elas querem participar, fazer um jornalismo participativo. A gente tem essa interação com o leitor, a gente está sempre conectado com os interesses do leitor. A ferramenta vai servir como receptor de denúncias e pautas. Aquele registro da beleza da nossa capital também pode ser enviado. A foto vai parar no nosso Instagram. O leitor da edição impressa e do portal do Jornal de Brasília vai poder participar da construção das notícias. A gente quer produzir as pautas a partir dessa interação, né? Então, se a pessoa enviar só a sugestão, já contribui muito pra nossa rotina, mas realmente, se você mandar foto, vídeo, a gente vai conseguir aumentar essa interação, colocar isso nas nossas, compartilhar isso com as nossas redes sociais. Então, adicione o número do JBR no seu celular, 9606-4199. É muito fácil ajudar a fazer o seu Jornal de Brasília. Continuando com a nossa sabatina, hoje recebendo o senador Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal. Senador, vou começar esse bloco com a pergunta também para o WhatsApp da Lara de São Sebastião. Ela fala que o Arruda é visto como um grande empreendedor. Você acha que dá para fazer as obras que ele fez? O Lara, como é que um grande empreendedor não consegue sequer acabar o mandato? Eu não vejo onde está esse empreendedor. Acho que Brasília quer unir competência e quer unir seriedade. Eu tenho convicção, tenho conversado com as pessoas de Brasília e o que eu tenho percebido é o seguinte. As pessoas não querem a decepção, a incompetência, a falta de autoridade, a falta de atitude que nós temos no governo. E Brasília também não quer, o brasiliense não quer ser confundido quando viaja para outro lugar com a corrupção, com a malversação do dinheiro público. Brasília quer competência e quer honestidade. Brasília sabe que quem é competente e quem não rouba pode fazer muito mais. Então, é isso que a cidade quer. É isso que a gente quer apresentar para a cidade. Eu vou fazer mais uma pergunta de um internauta aqui, o Ed Carlos. Ele fala, a ASA, que é a área de segurança aeroportuária, tem 20 quilômetros ao redor do aeroporto de Otaká. O aterro sanitário em Samambaia fica a 25 quilômetros do aeroporto de Otaká. E conforme o EIA rima, atrairá o urbús que podem colocar em risco as aeronaves. O grande perigo está na rota dos aviões que sobrevoam Samambaia a uma altura entre 1.534 metros e 2.000 metros de altura. A ASA possui uma característica de três As, água, abrigo e alimento. O senhor é a favor da implantação do aterro sanitário na cidade de Samambaia ou faria mais estudos sobre a implantação do aterro no local? Faria mais estudos. Entendo que nós temos que tratar essa questão dos resíduos sólidos como outras políticas públicas de forma integrada com a região, com a RID, com a região integrada do desenvolvimento do entorno. Nós temos que ter um plano integrado de resíduos sólidos do Distrito Federal e região do entorno e devemos estudar um local mais adequado para a colocação do aterro sanitário. Essa é a minha proposta. E é um absurdo que, mais uma vez, a capital da República, e aí eu lembro, quando eu me refiro ao apagão de gestão, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos que determina que até agosto nós teremos, os estados, os municípios teriam que acabar com todos os lixões e implantar aterros sanitários. Na capital da República, onde não faltam recursos, o governador vai entregar a cidade com um lixão a céu aberto. É assim. O apagão de gestão que eu me refiro são... Em todas as áreas a gente pode dar exemplos. Esse é o... Não teve a capacidade de construir de forma integrada com a região do entorno uma solução para a construção de um aterro sanitário e efetivar o aterro sanitário. Senador, uma pergunta que eu estou fazendo, vou fazer a todos os candidatos que a gente participarem. O senhor é eleito, caso eleito, seno eleito, tomando posse, qual a sua primeira medida? Qual a sua primeira canetada? A minha primeira canetada é convocar a Câmara para aprovar projetos de interesse da população. Nós já estamos e vamos aprofundar isso na transição, após a eleição, quais são os projetos que precisamos apresentar para reduzir a burocracia, para dar fim à burocracia, para combater a corrupção, para ampliar a transparência, para dar eficiência à máquina pública, para criar um ambiente de empreendedorismo e de inovação no Distrito Federal. Ou seja, que dê as condições para que a gente possa fazer essa revolução na gestão e na governança no Distrito Federal. Então, essa será a minha primeira proposta, apresentar um conjunto de projetos à Câmara Legislativa, criando um novo ambiente no Distrito Federal. Senador, há projetos que já foram apresentados ao Congresso, alguns deles já deixaram de existir formalmente, mas há outros lá que mexem com as divisas do Distrito Federal. Era o caso da criação do Estado do Planalto Central, em que apenas o plano piloto seria o Distrito Federal. Há uma ou outra proposta, essa ainda está tramitando de anexação, digamos assim, dos municípios da região metropolitana. O senhor acha que é necessário fazer uma mudança de divisas para resolver os problemas da região metropolitana? Eu diria, Brito, que é muito complicado você mexer em divisas do Distrito Federal, porque você teria que ter concordância do Distrito Federal, de Goiás e da União. Você teria que mexer, não é uma coisa fácil. Até um candidato na nossa coligação, Rogério Rosso, tem uma proposta que ele defende a ampliação, incluindo algumas cidades da região metropolitana, dentro dos limites do Distrito Federal. O que eu entendo é que precisa haver uma articulação entre o Distrito Federal, Goiás e a União para tratar dessa região do entorno. Eu digo que a região do entorno até aqui é a região do NEM. Nem o Distrito Federal cuida, nem Goiás cuida, nem a União cuida. E quem perde com isso é a população. Das pessoas que trabalham no Distrito Federal, 15% da mão de obra ocupada no Distrito Federal mora no entorno, portanto se desloca todos os dias para o Distrito Federal. Grande parte dos moradores de Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás, eram moradores do Distrito Federal que foram expulsos daqui pela especulação imobiliária. Não conseguiam pagar aluguel, não conseguiam comprar casa, foram morar nessas regiões. Essas pessoas, em grande medida, elas utilizam os serviços públicos do Distrito Federal, especialmente de saúde. Quando você vai para a renda, o Distrito Federal tem uma renda média per capita anual em torno de R$ 63 mil habitante ano. A média brasileira é de R$ 16 mil. O estado mais pobre do Brasil, que é o Piauí, tem uma renda média per capita anual em torno de R$ 5.800. Águas Lindas, a 50 quilômetros do Palácio do Planalto, tem uma renda média per capita anual de R$ 2.800. Isso é inadmissível, essas diferenças sociais precisam ser reduzidas. Eu defendo que haja uma agência executiva para o desenvolvimento do entorno, com representantes do DF, de Goiás e da União, para ter esse caráter executivo, com recursos do DF, com recursos de Goiás e com recursos da União, fazer investimentos na região do entorno. Eu diria que essa é a forma mais eficiente e viável, neste momento, de darmos atenção aos nossos irmãos do entorno. Senador, a gente ainda está no calor de discussão da reforma política, que não foi implementada, aprovada, enfim. Eu queria saber como é a arrecadação para a sua campanha. O que o senhor acha da reforma política? Eu acho que é profundamente necessário uma reforma política no Brasil. E entendo que essa reforma política tem que ser feita necessariamente no primeiro ano do governo, com a participação do governo, quando o governo ainda está forte, está influente, de apresentar uma proposta. Entendo que nós devemos acabar com o financiamento de empresas e instituir o financiamento de pessoas físicas, apenas de pessoas físicas, e devemos colocar teto para essas campanhas eleitorais. Nós precisamos democratizar o processo eleitoral, que hoje beneficia quem tem mais dinheiro. Agora, nós estamos disputando as eleições diante de regras que estão colocadas aí e vamos fazer rigorosamente dentro da lei. E toda contribuição que nós recebemos, em um momento, nós faremos qualquer tipo de concessão em relação ao governo, as contribuições que receberemos ao longo da campanha. E faremos absolutamente, rigorosamente dentro da lei, como sempre fizemos. Senador Rodrigo Rolemberg, tem uma pergunta aqui por e-mail do José Vieira, o internauta José Vieira, e pergunta, caso ocorra um possível segundo turno entre Agnele e Arruda, quem o senhor apoiaria? Isso não vai acontecer. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza absoluta. O que está em disputa é quem desses dois irá disputar o segundo turno comigo. Pode ter certeza disso. Aproveitando, nós estamos encerrando a nossa sabatina. Suas considerações finais aí para a Câmara 3? Olha, eu quero dizer que é uma alegria poder ter participado desse debate com vocês. Uma honra para mim. Eu cheguei em Brasília em 1960. Cheguei aqui com nove meses de idade, de colo. Sou uma família muito grande, família de 14 irmãos, todos em Brasília. Sou apaixonado por essa cidade. Sou muito grato a tudo que essa cidade me ofereceu. Tenho muita honra de ter sido deputado distrital, deputado federal e ser senador pela confiança dessa cidade. Sempre busquei honrar a confiança dessa população. Nós entendemos que nós precisamos garantir que todas as cidades de Brasília tenham a mesma qualidade de vida, a mesma oportunidade de serviços, de infraestrutura, de equipamentos culturais, esportivos, de saúde, que tem o plano piloto. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que temos que construir isso ao longo do tempo. Por isso, escolhemos o nome da nossa coligação. Somos todos Brasília. E eu quero dizer que o meu objetivo é servir a essa cidade, é unir essa cidade para realizar e para construir um futuro melhor para a população dessa cidade. Quero dizer que todos os dias, antes de sair de casa, eu peço proteção a Deus, peço que me dê inspiração e me dê discernimento para que eu esteja sempre à altura da confiança da população de Brasília. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E peço o apoio de cada uma e cada um de vocês que não está satisfeito com esse governo, que quer voltar a ter orgulho de ser brasiliense, de viajar para fora e dizer assim, eu sou de Brasília, eu sou de uma cidade que é vanguarda em políticas inovadoras, políticas que são referência nacional e que vão servir de exemplo para todo o Brasil. Se você pensa assim, se você não está satisfeito com isso, se você quer voltar a ter orgulho de ser brasiliense, eu peço o seu voto de confiança. Rodrigo Hollenberg, governador 40 e para me ajudar no Senado, regufe senador 123. Ok, nós agradecemos muito a presença do senador Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal. Se você quer falar, fique à vontade. Pessoal, lembrei que hoje nós estamos aqui em Brasília com o nosso governador, nosso candidato a presidente, ex-governador Eduardo Campos e Marina Silva. Apenas para dizer também da minha alegria de estar juntos nesse processo com pessoas como Eduardo Campos, com Marina Silva, que como ministros demonstraram toda a sua competência, representaram áreas muito importantes e estratégicas para o futuro do país e para o nosso governo, como a área de ciência, tecnologia e inovação e a área do meio ambiente, que é uma honra para mim também estar na companhia do senador Cristóvão Buarque, que é uma referência para todos nós, uma referência não apenas em educação, mas uma referência em ética, em conduta, uma alegria com o Cristóvão. E estar na companhia do deputado federal Regufe, que é uma pessoa que reproduz valores que nós comungamos desde o início da nossa trajetória, é uma pessoa que trabalhou bastante na Câmara dos Deputados, apresentou 34 projetos, foi o deputado federal mais votado do Brasil e nós queremos que seja o senador mais votado do Brasil nessa eleição. Portanto, eu me sinto muito feliz de estar na companhia do Regufe, na companhia do Cristóvão, na companhia da Marina Silva, na companhia do Eduardo Campos e na companhia de partidos e de pessoas, de militantes que têm uma trajetória em defesa de Brasília, de compromisso com Brasília e com o Brasil. Ok, agora agradecendo realmente a presença na nossa sabatina, senador Rodrigo Hollenberg, candidato ao governo do Distrito Federal. Gostaria de agradecer também a participação do Paulo Guzmão, editor-chefe do Jornal de Brasília, Eduardo Brito, editor de política do Jornal de Brasília e da repórter Milene Lopes. Mas agradecendo principalmente a você, internauta, que participou durante esse período todo conosco, enviando a sua pergunta, lembrando que as que não foram respondidas hoje serão passadas agora, imediatamente, para assessoria do candidato Rodrigo Hollenberg. Agradecer também a nossa equipe técnica, aí ao Diego Schoeng na mesa, as câmeras aqui do Lucas Veloso. Lembrando que nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 10 horas e 30 minutos, aqui no nosso estúdio, agora com o candidato Luiz Pitman. Segue programação JBRTV. Jornal de Brasília Jornal de Brasília